A CIDADE NO BRASIL Prometeu um futuro de grandes êxitos este primeiro concerto do recém-fundado Orquestra de Salão do Sport Club Português, em Newark. Amigos e convidados, sorridentes, aplaudiram os oito músicos da orquestra e elogiaram a diversidade de interpretações musicais, do jazz à música portuguesa, que segundo o Carlos Lopes, fundador do projeto, nasce da diversidade étnica e cultural dos seus membros. Música incrivelmente variada, porque tocamos vários estilos musicais, até porque os músicos da orquestra vêm também de diferentes percursos. Mas tocamos música portuguesa, música ligeira portuguesa de qualidade, mais uma vez aí regressamos aos anos 70 e 80. E depois tocamos ritmos de origens diferentes, ritmos sul-americanos, ritmos norte-americanos, ritmos europeus, que vão desde o samba ao rock, ao funk e depois muito jazz, porque vários músicos são da cena jazzística aqui de Nova Iorque. Imensuram! 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 Amém. De Portugal, a orquestra procura reavivar ambientes de outras épocas passadas. A orquestra, pelo menos essa é a minha intenção, vem no seguimento ou está relacionada com orquestras que antes existiam nos casinos em Portugal, aqueles ambientes em que as pessoas iam para jantar e conviver, alguns anos 70 e 80 em Portugal. A orquestra, pelo menos essa é a minha intenção, vem no seguimento ou está relacionada com orquestra que antes existiam nos casinos em Portugal. Em todas as faixas de etárias, vai procurando a adesão dos mais jovens. Nós tínhamos algumas pessoas jovens no concerto e até porque o grupo de juventude aqui do clube é bastante forte. Por acaso no sábado muitos não podiam estar, mas eu penso que sim, até que ainda por cima se considerarmos juventude até aos 35 anos de idade. Nascido na Sertã, no distrito de Viseu, Carlos Lopes estudou engenharia na Universidade de Aveiro, enquanto frequentava o conservatório. Já em Portugal, deu os primeiros passos para o seu sucesso musical. E na altura, enquanto estive na Universidade, viajei muito e toquei por todo lado e em Portugal, toquei em muitos sítios, por todo o país. E na Europa, em países diferentes, na Holanda, na França, tive muitos lados, eu toquei a tocar em muitos lados. E na televisão, em alguns programas da manhã, acho que ia estar várias vezes. E muitos amigos ainda hoje, muitos amigos meus ainda hoje, é isso que fazem em Portugal. Se faz ver se tenho saudades desses tempos, mas agora, curiosamente, agora também vou aparecer na televisão a tocar. E não, o que é um bocado reavivar tempos passados. E não, o que é um bocado reavivar tempos passados. Saxofonte penor e fundador da Orquestra, Carlos Lopes, veio para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Engenheiro e gerente de uma companhia de construção, é mais um português de sucesso fora da pátria visitana. Os três anos de casa todos, tenho tido bastante sucesso e as coisas têm corrido muito bem. E a história de que os Estados Unidos, ou América, é a terra das oportunidades, no meu caso, até, por enquanto, não tem corrido muito mal. Até tem corrido muito bem e as coisas estão a ficar bem. A ideia de criar a testa surge de outras atividades musicais no Sport Club Português. Isto é uma ideia extremamente recente, porque há quatro meses que eu comecei aqui a ser um dos diretores aqui do Sport Club Português. Fui-me convidado, na altura, pelo presidente Luís Janota, porque desenvolvi alguns trabalhos de construção, onde ele também estava envolvido. E, you know, e depois que umas pessoas sabiam que eu tinha algum ensinante musical, eu comecei aqui a desenvolver pequenas atividades musicais no clube. E, you know, as coisas foram caminhando, desenvolvendo-se pouco a pouco, até que chegámos à orquestra, porque, you know, queríamos algo maior, algo que as pessoas gostassem, algo que houvesse uma maior participação da comunidade. Uma orquestra ao alcance de todos os que apreciam boa música, acessível a todos os contatos. A partir da orquestra, será muito fácil de contactar, porque, estando aqui inserida no Sport Club Português, também a gente conhece, em todo caso, o número de telefone do Sport Club Português é o 973-589-1133. E, por isso, é uma questão de ligar aqui para o clube e perguntar por mim, Carlos Lopes, ou por qualquer outro elemento da direcção, e as pessoas certamente serão encaminhadas para nós. Com o plantel organizado, os oito músicos preparam-se para marcar muitas golas. Isto, no fundo, é como a equipa de futebol. Nós estamos a organizar os primeiros treinos, os primeiros treinos, e este foi o primeiro jogo de treino, até chegar à final da Liga dos Campeões e dar muito a andar. Para deleitar os seus ouvidos, ouça e relembre esses sons que lhe fazem recordar Portugal. Música 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 Música